E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, tô no pique do reais, hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente Muita gente tá me pedindo pra me fazer um vídeo falando de como eu fiz pra comprar a XJ6 Eu vou falar quais que foram as etapas que ocorreram antes de eu ter a minha moto, beleza? Pra que eu torne essa história melhor, eu preciso falar primeiro qual que foi minha primeira moto Minha primeira moto foi uma Today 125, tipo a que eu tenho agora, só que um pouco diferente Eu paguei nela 400 reais e um celular Sony Cybershot, eu fiz um rolo, muito louco, tá ligado? Mas Mike, 400 e um celular, é, pra você ter uma ideia Mas porra, que moto que era essa? Era uma Today tudo enrolado, ela tinha 900 reais de documento atrasado e 5 mil reais de multa Porra Mike, você é louco mesmo, você comprou uma moto dessa, como? A Today mano, era uma Today zica, tá ligado? Era uma Today foda pra caralho, era uma Today fora da lei Pra você ter uma ideia, essa Today soltava tanta fumaça, mas tanta fumaça Que meus amigos até me arrumaram um apelido lá na época Os caras me chamavam de aplicador de fumaça da dengue O combatente de mosquito da dengue Você já viu aquele caminhãozinho que anda na rua soltando fumaça pra matar mosquito? Então, era igual eu andando com a minha moto, velho Pra você ter uma ideia, o antigo dono dela colocava óleo de cozinha no motor Ao invés de colocar óleo de motor mesmo Óleo de cozinha, velho, desse aqui, desse aqui Não era dessa marca não, tô fazendo propaganda não, mas era óleo de cozinha, velho O cara colocava óleo de cozinha Ela queimava tanto óleo, tanto óleo Que você ia abastecer, você tinha que colocar 20 reais de gasolina e 50 de óleo Daí o frentista não entendia nada Você chegava assim, ó, coloca 50 de óleo de motor pra mim O cara falava, que porra é essa? Falava, tiozinho, fica de boca, coloca o óleo aí Que vai dar tudo certo, beleza? Ele falava, beleza então, né, velho? Aí foi, né, velho? Muita fumaça, tá ligado? Ninguém nunca ganhou de mim no racha Quando eu tinha essa moto, porque ninguém conseguia andar junto comigo Não enxergava nada Daí o cara ficava com medo de bater em algum poste e freava E eu ia na frente Venci, porra! Mas era por causa da fumaça, né, velho? Mas cada um se vira como pode, né? Com o passar do tempo, velho, a moto não aguentou Ela fundiu Fundiu, parceiro! Fundiu! Simplesmente fundiu Parou de funcionar, não ligava mais E morreu Morreu Aí, mano, fui ver pra arrumar ela, né, velho? Ficava quatrocentão Falei, porra, quatrocentão eu paguei na moto, caralho Eu vou arrumar essa bosta? Não, não, não Fui vendi ela por quatrocentão Fazer o quê? Perdi o celular, né? Mas os quatrocentão eu peguei de volta Gastei tudo em cachaça na época Eu tinha 17 anos Dá nada não, né, velho? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Aí, beleza Fiquei a pé dos meus 17 Até meus 20 anos Quando eu tinha lá meus 20 anos Eu tava trabalhando no call center E eu ficava bastante tempo fora de casa Por quê? Eu ia trabalhar E depois de lá eu ia pra faculdade E depois eu vinha embora Ou seja, eu saia de casa 7 horas da manhã E voltava meia-noite O busão era tão lotado, tão lotado Que parecia que depois que todo mundo entrava dentro do busão O motorista ia lá, clicava com o mouse no botão direito E clicava assim, compactar arquivo E o busão virava lá, busão.zip Era desse jeito, mano Tirando final da noite Quando você tava voltando embora pra casa Eu passava sempre na frente de um forró Aí você chegava na frente do bendito forró Você tava lá sentado no busão Mó cansado Fudido pra caralho Que você trampou o dia inteiro Estudou o dia inteiro Tomou no cu o dia inteiro Chegava aquelas velhinhas, né Tudo suado, assim Com aquele sovaco fedorento Tia do céu Desodorante pra 10 real, minha filha Elas pegavam e chegavam Não sei, falavam assim Meu filho Você não vai dar lugar pra mim, não Falava Nossa senhora, meu Tem 20 lugares aqui na frente Por que você quer um lugar? Por que você é jovem? Você tem que dar meu lugar E eu olhava assim, mano A tia pedindo um lugar pra mim Eu olhava pra frente O busão tava vazio Mas ela queria o meu banco Não importava Se tinha banco vazio ou não tinha Ela queria o meu banco Porque eu sou um jovem, né Eu não aguentava mais Eu não aguentava mais Eu tive que comprar a minha primeira moto de vez, né A today não conta Sei lá se foi uma moto Ou se foi uma bomba Ou se foi um bico que eu fiz Pra empresa da dengue Não sei Se eu tava só matando uns mosquitos ali de boa O que que eu tava fazendo com aquela today? Aí eu peguei e falei Porra, vou ter que comprar Minha moto não aguento mais E fui atrás Fui pesquisar Pra ver o que que eu fazia Pra comprar a primeira moto Peguei e fui numa loja da Honda Pra pegar e ver as motos Porque naquela época Eu não conhecia muito as motos da Yamaha Naquela época, velho Eu sonhava bastante Em ter uma Hornet Eu confesso Peguei e cheguei lá na Honda E fui falar com o vendedor Olhei pra ele E falei Quantos que tá essa Hornet? Trinta mil Falei Nossa Porra, trinta mil? Trinta mil? Eu achei que eu ia pagar uns cinco mil Na Hornet Hornet é caro, né senhor? É Falei O que que eu consigo comprar com cinco mil? Ela falou Com cinco mil você consegue sair dessa loja E vazar pra sua casa logo cedo E não perder o horário do busão Falei E aquela fanzinha ali? Peguei e olhei a fanzinha Vui ver a fanzinha Seis mil e oitocentos Falei Nossa Caro, né velho? A fan, né? Achei que ia comprar uma Hornet Com esse dinheiro Aí eu falando lá com o vendedor Ela falou Não, Mike Relaxa Relaxa Fica calmo Eu vou fazer um negócio muito da hora pra você O valor da moto Tá seis mil e oitocentos Eu consigo financiar pra você Cem por cento Você não precisa dar nenhum real de entrada Por trinta e seis vezes de trezentos e trinta e quatro reais apenas Vai ser muito bom pra você Daí eu peguei o celular E fiz as contas Não, vai dar um pouquinho de juros aí, hein? A moto é seis mil e oitocentos Em trinta e seis vezes De trezentos e trinta e quatro Vai dar Vai dar isso aqui mesmo? Ele falou Não, mas é normal Eu falei Ah, beleza Eu falei pra ele assim Eu vou pensar E fui embora pra casa De busão No que eu entrei dentro do ônibus Pra vir pra casa Eu sentei no meu banco Daqui a pouco pegou E veio uma velhinha Ô meu filho Deixa eu sentar aí Eu falei Senhora do céu Você vai deixar eu sentar Eu não vai Filha da puta Eu falei Senta aqui Desgraça Do caralho Aí ela sentou É bom mesmo Senão eu te dá na cara Falei Não tô valendo mais nada, né? Tô valendo mais nada, né? O cara mandou eu sair andando da loja Aí com muita treta, né, velho? É claro Eu deixei a tia sentada, né, velho? Não aguentava mais levantar Falei Eu vou financiar essa porra Fui lá Fiz tudo os corre Não tinha nome pra tirar o negócio Porque eu trabalhava no call center Outro lixo de emprego da época Qualquer dia eu vou fazer um vídeo Contando umas histórias Mas um dia eu atendi a ligação lá Falando que era de uma funerária E o cara ficou com medo, né, velho? Voltando Falei com meu pai Pai, quero comprar uma moto Não vai aprovar no meu nome, pai Meu pai falou Não, Mike, relaxa Você vai pagar Eu vou comprar pra você Foi lá e tirou no nome dele Feliz da vida, né, velho? Financiamento urbano Tinha juros Juros eram baixinhos, né? Só dava pra comprar outra moto Mas de boa Peguei e consegui pegar a moto, velho A fãzinha Essa aí que tá aparecendo no vídeo Vou colocar uma foto dela rapidinho Essa fãzinha aí Filé, né, mano? Velho, a hora que eu peguei Cheguei lá pra buscar essa moto Na hora que eu montei nela Eu fiquei de pinto duro Tipo assim Foi fora do comum, bagulho Isso aí nunca aconteceu comigo antes Montei na moto Fiquei de pinto duro Falei, mano Eu precisava de uma moto mesmo Me deu tesão Comprar a moto, velho Aí foi, né? O bolo louco, né? Fãzinha Tirei o filtro da fãzinha Porque quem é zica Arranca a porra do filtro da fãzinha Tem que andar sem filtro Nunca me deu multa Dá pra arrancar e meter o louco O bagulho faz um barulho top A moto fica zica Fãzinha, primeira moto Melhor coisa que eu fiz Foi ter comprado essa fãzinha As peças eram baratas Ela não gastava muito E quando é só a primeira moto, velho Você olha pro asfalto Você fala Me segura Que eu vou me jogar E cai, velho Toda vez, mano Eu caí umas 5 vezes com ela Até que eu consegui terminar de pagar a bendita moto Fiz uns bicos lá, muito louco Carregava o dinheiro do jogo do bicho Entregava a pizza Fazia porra toda Eu só queria pagar aquela moto logo Peguei e fui na loja pra comprar a XJ Cheguei lá O tiozinho falou assim pra mim Ó, seguinte Eu vendo a XJ6 pra você A gente financia o restante Eu pego sua moto por 4 mil Eu olhei pra cara dele 4 mil 4 mil? Você tá de brincadeira comigo, velho? Ele falou Não, mas é o que vale a sua moto Falei, porra, mano Vai se fuder, vai Peguei e saí correndo de lá, velho Saí correndo Falei, cara Você vai pagar 4 mil na minha moto? E o cara queria me empurrar um financiamento lá Que dava 60 vezes de 700 reais Falei, você tá maluco, tiozão Aí quando você tá numa situação dessa O que é que você faz? Você não financia, velho Você vai arrumar a dor de cabeça Você vai arrumar a dor de cabeça Você não vai aguentar pagar as parcelas da moto E não vai aguentar bancar a moto O que é que eu peguei e fiz? Eu falei Vou pular pra uma moto um pouco maior E depois eu pego a XJ Peguei e pensei Ou uma Phaser 250 Ou uma CB300 A Phaser 250 me atraia bastante Por ser bem econômica E ter uma mão de obra boa E a CB300? Porque eu achava ela muito bonita, velho Muito bonita Tem vários boatos aí de trinca-cabeçote Os bagulho Eu meti o cacete na minha por um ano E nunca deu bem, ó Peguei, pesquisei Pesquisa no Google Pesquisa no OLX Pesquisa no Bom Negócio Pesquisa no Mercado Negro Pesquisa no Paraguai Pesquisa na Argentina Pesquisa em São Paulo Pesquisa no Acre Lá só acha dinossauro Achei uma CB300 branca 2012 Coisa mais linda, velho Tava com 5 mil quilômetros rodados O cara queria 10 mil e 500 Liguei pro cara Aê, parceiro Você que tá vendendo uma 300? Pô, é sim, cara Ah, beleza Eu posso passar aí pra ver a moto? Pode sim, cara Cola aqui Cola aqui que é sucesso Peguei e falei Tô indo, parceiro Tô indo Peguei e fui lá Lá na hora que eu vi a moto Mano, eu fiquei até arrepiado Não fiquei de pinto duro Mas fiquei arrepiado Meu Deus Que moto top Quantos que valia a porra da fan? Na verdade A fan valia 5 mil e 500 Falei o seguinte Eu te dou a minha moto E te volto a diferença O que que ele acordou comigo? Queria que eu botasse 5 mil pra ele E desse minha moto por 5 mil e 500 Só que eu não tinha 5 mil pra voltar pra ele O que que eu peguei e fiz? Se você também tem um emprego E tá querendo trocar de moto A melhor coisa que você faz, mano É esperar o final do ano Tira a férias e o décimo terceiro Você pega essa grana Você vai dar uma levantadinha, entendeu? Que nem na época eu peguei e tirei Eu consegui uns 2 mil Faltou 3 mil ainda O que que eu peguei e fiz? Esses 3 mil Eu peguei e fiz um empréstimo consignado Eu fiz no meu nome Porque a empresa fornecia pra mim Mas você pode fazer no nome da sua avó Ou de alguém que é funcionário público Na sua família Algo do tipo E peguei E parcelei 3 mil reais Em um ano Velho Foi a melhor coisa que eu fiz Eu acho que 300 reais de juros Eu peguei minha CB300 Essa aí que é minha CB300 Ó, vou mostrar aí no vídeo Blum Minha falecida CB300, né velho Saudade dessa moto, hein Altos grau com ela O bagulho era top, mano Tinha um xenonzão Que era coisa linda As novinhas chegavam a mijar nas calcinhas Top, mano Top Aí eu terminei de pagar a CB300 Eu falei assim Agora eu vou pegar a XJ Agora eu vou fazer barulho Agora eu vou aterrorizar a minha vizinhança Cachorro corria atrás de mim Consegui andar junto comigo Não vai mais, parceiro Porque agora não vai acelerar pesado Peguei e voltei lá na loja Chegando lá na loja Agora vai, agora vai, agora vai Consegui passá-la por 9 mil pros caras Mas não entreguei ainda Por quê? O que que eu fiz? Eu negociei um consórcio com ele Qual que foi minha intenção Na hora que eu negociei o consórcio? Que é o que eu indico também Se você tá comprando uma Se você tem uma moto Ou um dinheiro pra dar de lance É a melhor coisa que você faz É um consórcio Eu fiz um consórcio de 26 mil E tinha moto Que a garagem pegaria por 9 Eu peguei e fiz o seguinte Tirei férias e décimo terceiro Mais uma vez Consegui juntar um dinheirinho ali Juntei com as férias e décimo terceiro Eu tive 12 mil Fiz o consórcio, 26 mil E dei 12 mil de lance Mano, contempla na hora Contempla na hora Aí pá Entreguei a moto lá pra garagem Fiquei uma semana a pé E fui eu pro busão de novo Quando eu cheguei no busão de novo Eu já até sabia o que que ia acontecer Eu falei assim Vai chegar uma veinha Quando eu fiz Sai desse banco Deixa eu sentar Mas foi diferente Dessa vez eu tava sentado Chegou um senhor de idade E pegou e pediu pra sentar O que eu achei engraçado É que o tiozão era forte O cara tipo assim Mó bombadão Tá ligado? Ele falou Deixa eu sentar Falei assim Calma aí Tô mandando mensagem aqui Levanta rapaz Você não vai deixar eu sentar não Eu tenho 80 anos Eu falei Você tem 80 de braço Senta aqui filha da puta E levantei né velho Falei Senta então Senta Senta Até que eu fui lá E entreguei a moto Pra garagem E liberaram a carta de crédito pra mim Achei a Xochota 6 Essa que vocês conhecem Lá na mesma loja Eles queriam nela 29 mil Mas eu não tinha 29 mil Porque eu já tinha vendido tudo E tinha uma carta com 26 mil Eu tinha 26 mil O que eu peguei e fiz? Como eu tava interessado na moto E os caras viram que eu ia comprar a moto De qualquer jeito Se eles não vendessem aquela moto pra mim Eu ia comprar de outro cara Eu não aguentava mais andar naquele busão As tiazinha com o sovaco fedendo assim Esfregando na cara dos outros Sei lá Cara, pelo amor de Deus E as tiazinha mandando você levantar do banco Mó bolo louco do caralho Os caras falam Mano, esse moleque vai comprar a primeira moto que aparecer Vamos vender pra ele Esse cara me fez 27 mil e 300 Na minha Xochota Falei, demorou, mano Só que eu não tenho 1.300 reais E agora? Tinha uma férias vencendo de novo Fui, tirei férias mais uma vez Mano, você tá fudido Você tá precisando de dinheiro Você tem férias vencidas Tira férias, velho Como eu tinha carta de 26 mil E eu ainda consegui um dinheirinho Das minhas férias e do 13º Que eu pedi pra adiantar junto com as férias Eu tinha lá 27 mil e 500 Esses 27 mil e 500 Eu conseguia comprar a moto E sobrava uma graninha pra transferência Mas Mike, o que que faltou pra você Daí pra pagar da moto? Daí de resto, velho Ficou 48 parcela De 374 Porra, Mike Ficou mais barato que a fan É, quase, mano Porque, pelo amor de Deus Aquela fan é uma ostentação demais E assim foi Que eu consegui ter a porra da moto Não sei se eu consegui tirar todas as dúvidas Se você tem alguma dúvida ainda Deixa seu comentário aqui abaixo Se você é novo aqui no canal Clica no botãozinho aqui Des inscreva-se Dá essa força pra mim Compartilha o vídeo com seus amigos Deixa aquele like com força É nóis Tamo junto Até o final Deus no comando Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau